Olá rapaziada top 5 de game na plataforma de investimento tap bit então que temos que observar aqui é movimentos né e no meio desse movimento alguns personagens que chama atenção primeiramente para lá top 5 aí da plataforma nas últimas 24 horas uma plataforma que tem outros diversos grandes ativos o turbo ali é isso que chamou a atenção por isso gravei esse vídeo o hobby tá tá na no seu momento né recebendo a listagem tá botando para quebrar mesmo volume extraordinário até que o turbo tá fazendo ali que que o turbo tá em destaque quem é o turbo turbo é uma moeda de um youtuber que viu ali né viu ali inicialmente no pepe uma oportunidade de farmar uma grana falou gente aqui do canal né tal vamos vamos formar uma nossa grana né né vamos criar uma moeda usou o chat EPT e criou o turbo sim criando turbo subiu botou para quebrar inicialmente todo mundo ganhou a grana aí do canal dele né galera ganhou um dinheirinho bacana e depois derreteu tudo aí derreteu tudo ficou lá por baixo mesmo né e bem humilde começou bem humilde bem tranquilo porém já usou o recurso já né deu uma melhorada na website tudo mais e agora aí em destaque né em destaque aí no na plataforma de negociação enquanto todo mundo tá dormindo para você ver babydodge com dificuldade ali com 1 milhão de dólares de volume o turbo por exemplo tem 4 milhões de dólares e tá em atividade né vamos continuar de olho tá a queda do turbo foi muito agressivo e trouxe prejuízo a algumas pessoas mas ainda assim ele persiste aí numa região de quase ganha mais um zero né Será que vai dar bom até o próximo vídeo